Música Corte a minha torta Faça o meu filho Eu adoro essa mamãe Que ela possa Faça essa colinha Enche de dor Se sobrar da mamãe Vai sobrar da dor Vem cá no topo pode mais O mundo é mesmo assim Se eu te faço Te declaro Sobe atrás de mim Todo mundo junto O maior recurso Tu afaga mama Mama Faga tu E a moral da história Já não é nenhum tabu Se tu faz pra mamãe Mama faz Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti